É bom cantar Numa rota de samba Que só gente bamba sabe versar Vem se abacinou Vem se abacinhar Até o dia clarear É bom cantar Numa rota de samba Que só gente bamba sabe versar Vem se abacinou Vem se abacinhar Até o dia clarear E quando o samba incendeia Eu lembro que ele sempre ensinou Que o partido alto É pra ser cantado em versos de amor Quem não traz no fundo do peito Guardado com jeito Uma grande paixão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição É bom cantar É bom cantar Numa rota de samba Que só gente bamba sabe versar Vem se abacinou Vem se abacinhar Até o dia clarear Pra quem não vê o samba Com garra Da nifone Lara vive pra contar Que no império Lá em Madureira Se lá de Oliveira Cançou de mostrar O enredo samba de terreiro Com mestre folheiro Foi sempre emoção Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição É bom cantar É bom cantar Numa rota de samba De só gente bamba sabe versar Vem se abacinou Vem se abacinhar Até o dia clarear Pra quem se diz partideiro Mas que na verdade Só canta o refrão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição E viva o dia dos pais E eu também sou pai Eu tô felizão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição E hoje só vale sereno Que é o nosso poeta É o nosso paizão Na hora do samba versado Que fique de lado E aprenda a lição É bom cantar Simbora É bom cantar É bom demais Numa roda de samba De só gente bamba Sabe versar Vem se abacinou Vem se abacinou Vem se abacinou Até o dia clarear E assim a gente vai até clarear Como é que é esse papo De jogo de gaipira aí? Só o druke dele, ó Ai, grande parceiro Isso aqui tá um jogo de gaipira Quem tem bota a banca, parceiro E quem não tem, se vira Mas quem não tem, se vira E quem não tem, se vira Isso aqui tá um jogo de gaipira De graipira Quem tem bota a banca, parceiro E quem não tem E quem não tem, se vira É mais quem não tem, se vira E quem não tem, se vira Isso aqui tá um jogo de gaipira Quem tem bota a banca, parceiro E quem não tem, se vira É mais quem não tem, se vira E quem não tem, se vira Isso aqui tá um jogo de gaipira Quem tem bota a banca, parceiro Quem tem bota a banca, parceiro E quem não tem, se vira E quem não tem, se vira E quem não tem, se vira Isso aqui tá um jogo de gaipira Quem tem bota a banca, parceiro E quem não tem, se vira E quem não tem, se vira Então vamos sorrir Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Isso é meu francinho Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o pátio verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Surpreender o mal interior Qualquer motivo pra me libertar Enxergar o pátio verde da esperança A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Ai quem me dera poder ter vocês Que ter o passado cruel Ficaria tão feliz Ele ia cair de boca no mel Percorreu todas as curvas Do seu belo corpo e bater bem de frente Garanto que tudo mudava pra mim Minha vida ia ser minha vida Sorri pra mim Sorri pra mim Porque preciso enganar a dor Enganar a dor Surpreender o pátio verde da esperança A luz que ter o pátio verde da esperança A luz que há de iluminar A luz que há de iluminar Por onde eu tenho vontade de passar Se eu pudessem ter o pátio verde da esperança Todo o ar em água limpa Todo o ar em água limpa Veria de pressa o caminho ideal Hipnotizar o pátio verde da esperança A luz que ter o pátio verde da esperança A luz que há de iluminar A luz que há de iluminar Eu recebi um pedido Primeiro uma melodia linda O meu parceiro maior me mandou Só que ele me deu a incumbência de falar Da nossa raça, né pai? De negra Isso aí E agradou? Demais Gostou da lida? Já engordou, pai Ah Tão firma na palma assim, ó Tcha, 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 tcha Tcha, tcha, tcha É Tê, tê Ô 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 Negra Caça negra, negra Caça negra, negra Caça negra, negra Caça negra, negra, negra Caça negra, negra Caça negra, negra Caça negra, negra Caça negra, negra Sou com muito orgulho Pego-se, senhor Minha raiz é samba, eu sou do tambor Sou do gueto, eu sou do povo, eu sou do nago Respeito quem respeita a minha cor Como rebelde, é o rei da bola Mandela foi o rei da pá de Angola E se Obama já chegou a presidente O nego chega, o nego pode, ele é valente Negra! Minha raça é negra, negra 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 Minha raça é negra Nego é cacique, fundo de quintal Nego na avenida, faz um carnaval E o terreiro nega é bomba, cheio de moral Levanta a poeira, sacode geral E quem honra a cor, nego de verdade Corre atrás do seu, pela igualdade Cabelo dura, trança e a bleca é africanidade Canta bem alto, com felicidade Negra! Minha raça é negra, negra 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 Só negra, só negra Minha raça é negra, 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 negra E agora eu quero ouvir a batucada dos nossos tantãs Que é uma das maiores homenagens ao samba Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs, do seu efluar O samba se rever, que o canto te vai me iludir Podemos ouvir outra vez Samba, eterno devido de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria seu habitat natural Samba floresta no fundo do nosso quintal Esse samba é pra você que viveu falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver, samba correr do lado de lá Fronteira não há pra nos dividir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba, a gente não perde o prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs, do seu efluar O samba se reflige, seu canto se faz ilusir Podemos ouvir outra vez Samba, eterno devido de um compositor Que nasce da alma sem pele e sem cor Com simplicidade não sendo vulgar Fazendo da nossa alegria o seu habitat natural O samba floresta no fundo do nosso E quando o mundo Esse samba é pra você que viveu falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver, samba correr do lado de lá Fronteira não há pra nos dividir Você não samba, mas tem que aplaudir Esse samba é pra você que viveu falar A criticar, querendo inovar, querendo acabar Com a nossa cultura popular É bonito de se ver, samba correr do lado de lá Fronteira não há pra nos dividir Você não samba, mas tem que aplaudir Samba, a gente não perde prazer de cantar E fazem de tudo pra silenciar A batucada dos nossos tantãs E vai silenciar nunca essa batucada linda Salve fundo de quintal Assim fica fácil Esse é o nosso fundo de quintal Viva! Viva! Dá tudo de si Pra que eu de novo lhe possa ver sorrir Mas vou merecer Esse novo amor Que morre por você Abre o coração Deixando entre a gostosa essa paixão Pois é linda, meu pai! Que é todo o meu prazer E por que não Tenho você como se fosse meu irmão Siló! Tenta se redimir Pra agradecer a paz Todo ano mais nesse teu coração Faça esse alguém sorrir E nunca é tarde Pra saber o que é mais gratidão Quem consegue assim terá Felicidade, afinidade e um bem-querer Um eterno amor Vivendo lado a lado Para amar e ser amado Um eterno amor Vivendo lado a lado Para amar e ser amado Dá tudo de si Pra que eu de novo lhe possa ver sorrir Mas vou merecer Esse novo amor Que morre por você Abre o coração Vai, garoto! Deixando entre a gostosa essa paixão Que é todo o meu prazer E por que não Tenho você como se fosse meu irmão Tenta se redimir Pra ter a paz Glorando mais nesse meu coração Faça esse alguém sorrir E nunca é tarde Pra saber o que é mais gratidão Quem procede? Quem procede assim terá Felicidade, afinidade e um bem-querer Um eterno amor Vivendo lado a lado Para amar e ser amado Um eterno amor Vivendo lado a lado Para amar e ser amado Vida da minha vida Lua que encandeou Uma canção bonita Feita pro meu amor Vida da minha vida Olha o que me restou Flores na despedida Verso de um amador Vida da minha vida O vento me derrubou Alma desprotegida No peito de um sonhador Vida da minha vida Essa é o meu protetor Se for pra ser vivida Diga pra onde eu vou Palma da mão Vida da minha vida Se eu fosse sabedor Deixava mais aquecer A chama que me quebrou Vida da minha vida Algo me enfeiçou Já não sei mais a medida É tão avassalador Vida da minha vida O vento me derrubou Alma desprotegida No peito de um sonhador Vida da minha vida Essa é o meu protetor Se for pra ser vivida Diga pra onde eu vou Coisa linda Coisa linda Coisa linda Veja bem Veja bem O que você vai fazer Pense bem Pra depois não se arrepender Mas vale um pombo na mão Do que Deus voando em vão Basta querer refletir Saber que o pior eu perdi Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Ai de mim Ai de mim A vida é mesmo assim No jogo do amor Eu sou bom perdedor Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Ai de mim Ai de mim A vida é mesmo assim No jogo do amor Eu sou bom perdedor Já que você quer assim Já que você quer assim Essa é a sua opção Cuidado pra não machucar Seu coração Cuidado pra não machucar Seu coração Cuidado pra não machucar Seu coração Quando a idade chegar Não deixe transparecer Rancor Se a pele ou o lugar Sorria-se um lugar de amor E a natureza lhe dará Certeza que o tempo passou Apesar do pesar e brotou Sem mente que você lançou Outra vida virá Novas ilusões no coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer nem chorar Tudo que for Te eras a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Tudo que for Te eras a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais A vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamentar Abre teu coração Pelo jardim aflou E ontem foi botão E hoje já mochou É belo seu olhar Nos pelos luzes que O brilho de um olhar O fumo a seguir Buscando a santa paz Nas graças do Senhor E apagar de uma vez A dor Quando a idade chegar Quando a idade chegar Nada este trans pareceu É isso aí, gente! Querem rogar Sobriação, lugar de amor E a natureza Lhe dará certeza Que o tempo passou Apesar dos pesares Brutu Sem mente que você plantou Outra vida virá Novas ilusões No coração Vão lhe proporcionar Pra não sofrer Nem chorar Tudo o que foi Serás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Tudo o que foi Serás a eterna lembrança Desde os tempos de criança Que não voltarão jamais Mas a vida é assim Tudo tem fim Tem que se conformar Não lamentar Abre seu coração Pelo jardim, ó flor Se ontem foi botão E hoje já no sul É pelo seu olhar No espelho refletir O brilho de olhar O rumo a seguir Buscando a tanta paz As graças do Senhor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Apagar de uma vez A dor Eita, beleza, beleza Tá com cheiro de saudade Mas vem Vem com cheiro de saudade Vem pra mim Com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos O desejo Na boca a doçura de um beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais Morrer de amor Mas vem Vem com cheiro de saudade Vem Vem pra mim Com teu cheiro de amor Trazendo nos teus olhos O desejo Na boca a doçura do beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Eu quero é mais Quero ouvir Vou me entregar Me sentindo no ar Feito a leveza das plumas Qual o jardim onde eu vejo a flor Sente o perfume das flores Entre sussurro de amor O cheiro de amor Trazendo nos teus olhos O desejo Na boca a doçura do beijo Na boca a doçura do beijo Vem me apertar em teus braços Envenenar meu sangue Envenenar meu sangue Hoje eu quero é mais Morrer de amor Vai serenão Envenenar meu sangue E entregar Me sentindo no ar Feito a leveza das plumas Qual o jardim onde eu vejo a flor Sente o perfume das flores Entre sussurro de amor Vem meu coração Sente o delírio dessa paixão Então vem meu coração Sente o delírio dessa paixão Vamos de pitel Me chama de meu bem, me chama de meu negro Quando eu te faço um chamego, chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu docinho de coco De meu pitel, a gente é tão fiel E assim naturalmente nasce o sentimento Mas cada coisa no seu tempo E tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Não vamos avançar sinal de alerta Pra que nenhum de nós saia iludido Se a gente se empolgar perde a razão E o coração que sai ferido Vamos aproveitar intensamente Tomara Deus que nada nos impeça E a gente vai se conhecendo pouco a pouco Calma aí que devagar também é pressa E tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar 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 de amor Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, chama de gostoso Tá tudo lindo, tudo certo, tá maravilhoso Mas cada coisa no seu tempo Chamo você de minha deusa, meu docinho de coco De meu pitel, a gente é tão fiel E assim naturalmente o nosso sentimento Mas cada coisa no seu tempo E tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo, só galera, só galera E aí? E tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Tá muito cedo pra falar de amor Tá muito cedo pra chamar de amor Viva o novo, vai ficar bonito Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, chama de gostoso Me chama de meu bem, me chama de meu nego Quando eu te faço um chamego, chama de gostoso Adoro É, moleque E a gente queria mostrar como é que é o nosso dia dos pais, né pai? Graças a Deus é sempre assim Graças a Deus Graças a Deus E você é um pai que representa essa palavra no verdadeiro sentido dela Obrigado Obrigado E eu tô aqui com meu filho, com meu irmão Que é mais felicidade do que essa, é impossível Então vamos juntos nesse grito aí, bora E já que você tá tão feliz Dá um grito Só felicidade Tô feliz em saber que você vai bem Beleza Luque Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar Esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou Passou e passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz em saber que você vai bem Ter problema é normal, todo mundo tem Mas tem que saber contornar Tem que aprender a resolver Nunca se desesperar E esse exemplo é você E agora que esse vendaval passou Passou e passou E aquele semblante de paz voltou Não deixe de agradecer Deus em primeiro lugar O sofrimento acabou Hoje é só comemorar E já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Dá um grito Solta o riso Não desfaça Já que você tá tão feliz Faz a festa Cai no samba Extravasa Já que você tá tão feliz Tô feliz E a luta continua Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no caixa Querendo encontrar solução Amigo não vai se entregar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Quero ouvir geral Quero ouvir Eta vida Eta vida Eta vida de grão A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de grão Eta vida A gente tem mais que lutar Seguir a nossa diretriz Sonhar e tentar ser feliz Viver pra cantar e sorrir É hora da gente assumir É hora de darmos as mãos O negro ou o branco sumir Gritaram no nosso Eta vida Eta vida Eta vida de grão A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de grão Cabeça Você já não quer mais amar Sem rumo tá sem direção Se encontra perdido no caixa Querendo encontrar solução Amigo não vai se entregar Eu sei que tá ruim de aguentar Mas Deus tá aqui pra ajudar Não deixa se acabar com a boca 權ira Eta vida Eta vida A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eta vida de grão A gente ria A gente chora A gente abre o coração Eta vida Eita vida de clã Amor, eu não posso viver desilusão Amor, eu não quero viver a ilusão de um falso amor Amor, ai amor, eu não posso viver enganado Meu coração é dor Amor, eu não quero viver sem ter o seu perdão Amor, eu não quero sofrer Amor, eu não posso viver desilusão Amor, eu não posso viver desilusão de um falso amor Amor, eu não quero viver enganado Meu coração é dor Amor, eu não quero viver sem ter o seu perdão Amor, eu não posso viver desilusão de um falso amor Amor, eu não posso viver desilusão de um falso amor Amor, é dor que sente só quem sabe amar É dor que sente só quem sabe amar Amor, amor, eu não posso viver desilusão Amor, amor, eu não posso viver desilusão de um falso amor Amor, ai amor, eu não quero viver enganado Amor, meu coração é dor Amor, eu não posso viver desilusão de um falso amor Amor, eu não posso viver sem ter o seu perdão Eu não quero sofrer E aí? Eu não, eu não quero sofrer Eu não Sua saudade se faz presente Te fez ausente Cruel verdade Minha paixão é tão eloquente Mostrando a gente que a dor pungente é dor que sente Só quem sabe amar É a dor que sente só quem sabe amar Só quem sabe amar É a dor que sente só quem sabe amar É a dor que sente só quem sabe amar É a dor que sente só quem sabe amar Esse encontro maravilhoso É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde eu fico sozinho Me concentro e converso com Deus E joelhos eu peço e agradeço Porque eu amo essa vida E tudo que eu tenho foi Deus quem me deu E assim me sinto Renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado E a paz do universo está comigo Sinto mais forte o meu cantar A direção pra caminhar Fortalecido pra lutar Um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Eu canto minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Minha vida sempre está nas mãos de Deus Graças a Deus Chapa, amigo É divino, é sagrado, é vital todo dia Esse encontro marcado onde eu fico sozinho Eu me concentro e converso com Deus De joelhos eu rezo e agradeço Porque eu amo essa vida e tudo que eu tenho foi Deus quem me deu Baixinho, saiu E assim me sinto renovado, abençoado, totalmente protegido Energizado, imunizado e a paz do universo está comigo Sinto mais forte o meu cantor A direção pra caminhar Fortalecido Um filho acolhido É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo É o rei, é o pai, é o meu melhor amigo Meu canto, minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Eu canto minha força, minha paz Minha luz, minha fé, muito mais Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Minha inspiração pra compor Minha fonte infinita de amor Vem de Deus Vem de Deus Vem de Deus Beleza E esse samba lindo Samba gostoso, balançado Samba diferente, né tio? Não podia faltar nessa homenagem Deixa pra mim então Lua cheia, vento forte Foi felicidade e sorte Vem de Deus Vem de Deus Para nós Só alegria Nos livramos de uma fria Pra entrar no quente amor Dia e dois 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 Viva a natureza Sua beleza Abençoa Deu pra nossas vidas Amor de verdade Cheio de luz Só claridade Um amor tão belo Tá tudo certo Um grande amor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Lua cheia, lua cheia bem forte Foi felicidade e sorte Só alegria, nos livramos de uma fria Vai entrar no quente amor, é hoje eu pedi Viva a natureza, sua beleza, abençoa Deu pra nossas vidas, amor de verdade Cheio de luz, só claridade Um amor tão belo, tá tudo certo Um grande amor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Lado a lado cheio de desejos Tomara que a troca de beijos tenha mais sabor Meu Deus, valeu Porque você me fez achar Com alguém que eu viesse amar Que abordasse o meu coração A perfeição Deu aquele sinal que sim Disparando dentro de mim O alarme da paixão Terminou meu viver na escuridão A claridade então Real sou o destino para a dor Revelou simplesmente a razão de ser Na expressão doce do prazer Não temos tempo a perder Sim, ontem Eu chorei, hoje é sorri O tempo Que eu perdi por descartar Lado a lado com você Numa só vida Ouviu bem, minha querida Agora eu quero é mais É ser feliz O tempo Com meus plantos já desfiz Pra você com afeto Dou todo o meu amor No céu azul Toda a beldade da flor Lá, 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 lá Lá, 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 lá Pra você com afeto, dou todo meu amor Com o céu azul, toda a meuldade da flor Uh! Sembora! Ai! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Mais hoje, hoje Pra nós o neve é aquarela Veja o sol despertar na janela Nada se compara Com a razão de se amar Vidas se juntam formando aliança E assim se embala uma nova esperança Pois quem ama não se engana Faz da vida o sonhar Sabe, o nosso amor é feito a névoa Que repousa sob as flores de um lindo jardim Veja que a pureza dessa vida Que nasceu de nós numa só voz Canta feliz, o amor Veja que a pureza dessa vida Que nasceu de nós numa só voz Canta feliz, o amor Escorreguei, escorreguei, não caí Não consegui me segurar Sou bamba de pereço e não posso vacilar Se não bate palma, não perdoa, eu não repente mereço Mas saiba você que jamais irá me perdoar Se não bate palma, não perdoa, eu não repente mereço Se não bate palma, não perdoa, eu não repente mereço Mas saiba você que jamais irá me perdoar Eu gosto de samba, de roda, de partido alto, samba de deleiro Com muito orgulho, eu sou partideiro, trago samba no coração E também jogo capoeira, que lá na ribeira eu pisei de mansinho, mas mou desta parte Samba direitinho no meio da roda, sem cair no chão É que eu gosto de samba, de roda, de partido alto, samba de deleiro Com muito orgulho, eu sou partideiro, trago samba no coração E também jogo capoeira, que lá na ribeira eu pisei de mansinho, mas mou desta parte Direitinho no meio da roda, sem cair no chão E escorreguei, escorreguei, não caí, consegui me segurar Sou bamba de beijo E não posso, olha se não bate palma Se não bate palma, canto o refrão, de repente merece Se não bate palma, canto o refrão, de repente merece Se não bate palma, canto o refrão, de repente merece Se não bate palma, canto o refrão, de repente merece Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Se não bate palma, canto o refrão, nem me interessa Primeiro eu pisei de mãozinha, uma boa desta parte Só bei direitinho no meio da roda sem cair no chão É que eu gosto de samba, de roda, de bate, do alto, de samba, de teneiro Com muito orgulho eu sou pratebeiro Trago samba no porão E também jogo capoeira aqui lá na Ribeiro De mãozinha, uma boa desta parte Só bei direitinho no meio da roda sem cair no chão Mas modéstia a parte, já fiz bonitinho No meio da roda sem cair no chão Mas modéstia a parte, já fiz bonitinho No meio da roda sem cair no chão Beleza! Dentro desses oitentinhas Essa foi a primeira música que eu fiz Voltar à Paz Que beleza! Diz aí! Que tal? Vamos chegar à conclusão Voltar à Paz A união E reviver nossa paixão Eu e você Na primavera que virá Um novo ninho decorar Nova cena de amor Nova cena de amor E que vamos achar Que tal? Que tal? Vamos chegar à conclusão Melhor coisa! Voltar à Paz A união E reviver a Paz E reviver a nossa paixão E reviver a nossa paixão Eu e você Eu e você Na primavera que virá O novo ninho verboá Nova cena de amor Sempre vamos achar Perfume das rosas Eu quero sentir na pujança Do amor Que eu tanto pedi A natureza Que fez você Mulher Em meus braços Fazer o que eu antes não fiz Esquecer o passado Que foi infeliz E ter você pra sempre Como eu quis Perfume das rosas Eu quero sentir na pujança Do amor Que eu tanto pedi A natureza Que fez você Mulher Em meus braços Fazer o que eu antes não fiz Esquecer o passado Que foi infeliz E ter você pra sempre Como eu quis Vai, vai, vai E ter você pra sempre Como eu quis E ter você pra sempre Como eu quis Se o tempo passou E não fui feliz Sei lá das razões Foi Deus quem não quis Você me propôs E não foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois aquele amor Já tinha na ris Procunda No coração Foi tão ruim Amar em vão E agora Me diz Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me enganar Por tentar me enganar Me ferir por fazer O capricho Fulgar Me querer por querer Pra depois Se negar A decisão Abusar sem pensar Foi demais O meu coração O meu coração O azar é seu Se daqui pra frente Essa saudade Em sua vida For metade Por favor não vem Me procurar O azar é seu O azar é seu Se daqui pra frente Essa saudade Em sua vida For metade Por favor não vem Me procurar Seu tempo passou Seu tempo passou E não fui feliz Sei nada de razões Mas foi Deus Foi Deus quem não quis Canta meu coral Você me propôs E não fui capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois aquele amor Já tinha raiz Profunda No coração Foi tão ruim Amar em vão Agora Me deixe A Deus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Por tentar me enganar Me ferir Pra trazer O capricho Fogar Me querer Por querer Pra depois Se negar A decisão Acusar Sem pensar Foi demais Meu coração Meu coração Meu coração Pazar é seu Se daqui pra frente Essa saudade Em sua vida For metade Por favor não vem me procurar 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 Numa rota de samba Numa rota de samba De soja de bamba Sabe pensar Vem sabacinho Vem sabacinho Até o dia clarear Todo mundo É bom cantar Numa rota de samba Numa rota de samba De soja de bamba Sabe pensar Vem sabacinho Vem sabacinho Vem sabacinho Até o dia clarear E quando o samba Incendeia Eu lembro Jogou na frente Vão E o partido alto É pra ser cantado Inversos de amor Quem não traz no fundo do peito Guardado com jeito Uma grande paixão Na hora do samba Versado Que fique